Como é que é o seu nome? Daiane Como? Daiane Daiane, você mora onde? No Lindeia Lindeia, e qual foi o milagre que você recebeu? Foi assim que eu passei na porta aberta, na outra semana mais ou menos, a empresa que eu fiz entrevista me ligou pra fazer exame e já assinaram minha carteira e tô fazendo treinamento já A porta já se abriu? Já, graças a Deus, abriu Isso no segundo domingo, estamos na quarta semana, aliás, no quarto dia da campanha Tá aí ó, ela passou pela porta, estava desempregada Estava uns quatro, cinco meses já desempregada Cinco meses desempregada Cinco meses desempregada E Deus, você passou pela porta e Deus abriu as portas pra você? Abriu Tá trabalhando? Tô Carteira assinada? Graças a Deus Quem foi que abriu a porta pra você? Deus Tá feliz? Demais Quem você tá precisando de uma porta aberta? Tá precisando? Tá precisando É só você não desistir Desiste não Esse ano vai ser um ano de vitórias com portas abertas pra você Da mesma forma que ela tá aqui contando o testemunho dela Que a porta se abriu pra ela Você é o próximo a contar Pastora, eu tenho um filho que tá desempregado Pastora, o meu marido tá desempregado A minha esposa tá desempregada Passa pela porta com fé E Deus vai abrir a porta pra ele também Convida ele, traz ele pra cá pra passar pela porta Amém? Tá feliz? Demais Falou obrigado Jesus Obrigado Jesus E a igreja glorifica bem forte